As Águas do Rio 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 Contra a correnteza E sua braveza Persiste em lutar Deixa o fatalismo Seu fim é o abisco A vitória chegar Continue a nadar Nadador Continue a nadar A corrente é forte Mas a sua sorte É sem vencedor Continue a nadar Nadador Continue a nadar A corrente é forte Mas a sua sorte É sem vencedor O rio O rio é o mundo A corrente é o pecado Que tu vais enfrentar Mas Jesus está à frente Destruindo a corrente Não vais naufragar Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar A corrente é forte Mas a tua sorte É sem vencedor Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar Continue a nadar A corrente é forte Mas a tua sorte É sem vencedor A corrente é forte Mas a tua sorte É sem vencedor A corrente é forte Mas a tua sorte É sem vencedor A corrente é forte A corrente é forte, mas a tua sorte é sem vencedor A corrente é forte, mas a tua sorte é sem vencedor